Fala pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games, PPGG do Mixer, meu nome é Rodrigo, minha Gamertag é Xbox PPG e eu tô aqui gravando esse vídeo pra trazer duas coisas pra vocês, duas informações aí uma é uma dica e outra é aproveitar o vídeo pra agradecer aí todo mundo que tá participando da guilda Together Brasil, alcançamos hoje, eu acabei de aceitar os dois últimos membros, né? Chegamos em 50 membros, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai trabalhar pra tá fazendo essa guilda ser uma guilda bem legal dentro do jogo, bem unida E é isso aí, eu vou deixar na descrição aí do vídeo o zap da guilda, são todos muito bem-vindos no zap da guilda, tá bom? Mesmo não estando na guilda, em breve a gente vai ter que criar algumas regras aí de permanência, porque às vezes a pessoa também entra na guilda começa a testar o jogo e depois abandona e tal, né? Então a gente vai tentar administrar isso da melhor forma, beleza? Bom, vamos lá, dica essencial que é o motivo principal de a gente tá gravando esse vídeo hoje. Nós estamos aqui na cidade de Navarra, Navarra City, que é uma cidade do comecinho do jogo, tá? E por conta de... da correria de level up do começo do jogo e da falta de conhecimento, nós deixamos passar batido o negócio aqui, ó, vamos lá. É... no... você vai vir aqui em Navarra City e você vai no Reputation Merchant, beleza? Eu vou marcar aqui e vamos lá. Tá do lado aqui, eu deixei no sol o personagem pra não ficar no escuro aqui enquanto a gente conversa. E o que que você vai vir aqui fazer em Navarra Navarra City, que é uma cidade mais ou menos do level 10 e eu já estou level 26. O que que eu tô fazendo aqui? Perdido, não estou perdido, beleza? Esse aqui é o Reputation Merchant, é o único Reputation Merchant do jogo por enquanto, tá bom? Já... já vasculhei as outras cidades pra não tá trazendo desinformação pra vocês. É... é o único NPC da cidade do... dos Reputation Merchant, tá? Que vendem poção de recovery level 2, isso mesmo. Essa poção aqui é uma poção um pouquinho complicada de fazer, vai muito material pra tá fazendo ela. E... a gente tava no grupo do WhatsApp lá e perguntaram, nossa, que eu tô com quase, eu tô com 1 milhão aqui, né? Mas o outro nosso colega lá tava com 2 milhões de ouro, falou, cara, o que que eu vou fazer com ouro? Aí o Maicon apareceu lá, obrigado aí Maicon pela dica, eu vim correndo aqui fazer vídeo. É... e falou, cara, gasta com poção de recovery level 2, eu falei, mano, como assim, né? Poção de recovery level 2 é difícil de fazer pra caramba, eu que sou dano corpo a corpo, eu preciso muito. E... tem pra comprar por ouro? Não, velho. Aí vim aqui e... precisava correr pra gravar esse vídeo pra vocês aí, porque já tem uma galerinha jogando, né? E quanto mais dicas desse tipo aqui, melhor, beleza? Bom, esse vídeo era o que eu precisava gravar pra vocês. A dica era somente essa mesmo, eu estou aqui frequentando bastante a cidade de tristeza, né? Tá aqui no mapa. Já fui em tristeza, não tem. Beleza? Aqui a tristeza. É... então é só mesmo em Navarra, beleza? É uma cidade level 10, no começo do jogo vai ser meio complicado você ficar se sustentando com 2 mil de ouro por poção, tá bom? Mas com o tempo você vai ter bastante ouro, você não vai usar muito no jogo. É... e esse vai ser bastante útil, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, acompanha a gente aí, em breve mais vídeos de dicas, beleza? Vou ficando por aqui de novo, um abraço, fui!